Quer entrar para o nosso grupo exclusivo do Telegram para carreiras policiais? Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link do Telegram. Informática Carreiras Policiais, CESP PM 2018 Spyware são programas instalados em computadores pessoais capazes de identificar e remover determinados vírus, como por exemplo, o Rox e Trojan. E tem errado. A questão traz o conceito de antivírus. Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa. Alguns tipos específicos de programas Spyware são Keylogger, capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário. Screenlogger, similar ao Keylogger, capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor. Adware, projetado especificamente para apresentar propagandas. CESP PMB 2018 Se um rootkit for removido de um sistema operacional, esse sistema não voltará à sua condição original, pois as mudanças nele implementadas pelo rootkit permanecerão ativas. Item correto, rootkits é o conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. São capazes de realizar várias ações maliciosas que são extremamente difíceis de identificar. Normalmente, o rootkit apaga os rastros de suas operações. O procedimento mais indicado para um rootkit identificado é formatar e reinstalar o sistema. CESP FUB 2015 O phishing é um procedimento que possibilita a obtenção de dados sigilosos de usuários da internet, em geral por meio de falsas mensagens de e-mail. Item correto, phishing é o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Possibilita a obtenção de dados sigilosos de usuários da internet, em geral por meio de falsas mensagens de e-mail. Para atrair a atenção do usuário, as mensagens apresentam diferentes tópicos e temas normalmente explorando campanhas de publicidade, serviços, a imagem de pessoas e assuntos em destaque no momento. Quer conhecer o nosso curso completo com áudios, vídeos e PDFs? Acesse a descrição desse vídeo e entre no link.